O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, deixou a prisão após seis anos de detenção para cumprir a prisão domiciliar. Cabral é o último preso da Lava Jato e réu em 35 ações e agora vai ficar detido em um imóvel da família na região de Copacabana, no Rio de Janeiro. O ex-governador não poderá sair de sua residência, ficará submetido ao uso de tornozeleira eletrônica, somente poderá receber visita de parentes de até terceiro grau, advogados e profissionais da saúde. Além disso, ele também não poderá promover festas ou qualquer outro evento em sua casa e tem a obrigação de comparecer a juízo sempre que for intimado.